Saudações aí pessoal, voltamos aqui para o stand da Yamaha, vamos fazer um videozinho aqui com as XJs, XJ normal, XJ6 normal aí Essa cor bem louca aqui, fosca, cinza fosco Subi Aqui é a XJ6F, já gravamos em outro video aí, mostrando para vocês Vou filmar, pode? Qual o seu nome irmãos? Adriane, legal então Isso aí pessoal, vamos desligar por aqui, até a próxima aí